Salve, salve rapaziada, aqui é o Asi. Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como pegar um cofre grátis, né, que é aquele cofre que vocês levam pra partida pra guardar munição ou algum tipo, né, pegar de graça, se falar um pouco do passe, sobre o que, na minha opinião, vale a pena comprar, né, pra você investir no jogo ou não, e se vai resetar, caso você comprou o passe, comprar qualquer coisa, vai resetar dia 14, agora que vai ser, vai lançar globalmente, né, pras outros países, né. Então bora lá. Então rapaziada, como vocês sabem, dia 14 aí vai lançar pro resto do país, né, por enquanto só lançou aqui no Brasil e Filipinas, né, que são os dois países que foram lançados, por isso que se chama SoftLogic, porque é um lançamento suave, né, que seria um lançamento pequeno, né, pra poucos países, e nós, como, né, como vocês podem ver, teve a sorte aí, né, e caiu o Brasil com nada pra esse lançamento suave. Mas é isso, então vamos falar aqui do passe, primeiramente eu queria, mano, falar sobre o passe, cara, será que vale a pena comprar esse passe, mano, será que vale a pena, vale a pena mesmo comprar o passe? Na minha opinião, rapaziada, é, falar pra vocês assim, não tem, mano, não tem diferença no passe, tá ligado? O passe até dá cofre grátis ali, de três dias, certo, que esse daqui, ó, até esse cofre grátis de três dias, bonitinho, dá a roupinha ali do passe, né, bonitinho aqui, ó, como óculos, né, mano, mas não tem nada de diferença, a não ser os loot e alguns pontos de pacote, caixa, essas coisas, mano, não tem nada de diferença nisso, isso aqui, rapaziada, vocês vão conseguir em partidas, né, mano, tá muito fácil, essa primeira temporada, tá muito fácil você farmar, eu nunca vi uma temporada, um lançamento no jogo, é, hardcore, fácil de farmar, mesmo você não sendo bom no PVP, você entra e escreve ali, às vezes, fica na encolha ali, vai farmando algumas coisas, vai farmando alguns restos, e é GG, mano, eu acho, eu achei que tá muito fácil, então, na minha sinceridade, eu vou comprar o passe, eu vou, só que é só pra deixar de recordação, no meu perfil, só pra deixar de recordação, porque eu achei esse passe fraco, né, lembrando aqui, pessoal, que eu acho que jogou o chinês, sabe, né, que no final do passe do chinês na primeira temporada, era a mesma coisa que esse daqui, só que você, antes de você ganhar essa moldura aqui, essa moldurinha aqui, você ganhava o quê? Você ganhava a faca, a faca com design diferente, a nossa, a mesma faca que a gente tá usando, só que com design diferente, era legal, isso eu achava legal, eu achava que, tipo, eu, mano, com certeza que, se tivesse essa faca aqui, com certeza eu já tinha comprado faz tempo o passe, né, mas, como eu falo pra vocês, é, pra mim, vale ou não vale, entendeu, eu fico meia boca, né, mas caso você, mas eu dou, tipo, na minha opinião, assim, caso você não joga muito jogo, só joga de vez em quando, eu recomendo você comprar, porque, tipo assim, você faz, né, principalmente o prêmio, né, porque você pega um level mais ali, né, recomendo você comprar por causa disso, porque você pega um level mais, né, vai ganhar bastante casa, aí você não precisa ficar farmando, entendeu, que vai ganhar munição, vai ganhar arma, essas coisas, não precisa ficar farmando, né, mas como a arena é aqui, mano, é aquele tipo, né, arena dá ou arena tira, mesma coisa que você vai ganhar aqui, você vai, você vai perder um dia, entendeu, então, pra mim, né, é, sinceramente, é só disso que valeu a pena o que você pegar pra coleção mesmo de temporada, né, vocês podem ver que tem como até comprar nível de, 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 vocês vão pagar no máximo ali, ó, comprar o máximo, não, comprar, é só pagar 900, né, 900 cupons ali, e GG, ó, você paga 900 não, né, quase 7k de cupons, você paga, você compra o nível todo, né, aqui, ó, vocês podem ver que o passo tá valendo isso a 32 reais, né, o prêmio, certo, ele tem umas vantagens, eles te dão o título, né, dá esse título aqui de pioneiro, é, dão esse, é, level, né, dá 30 level a mais quando você já comprou o prêmio, e ganha o dinheiro, né, do passo que faz você comprar algumas caixas de munições, a caixa de colete, caixa de mochila, essas coisas, né, como vocês podem ver lá e comprar, né, e o passo e prêmio que eu recomendo, caso você joga muito arena, caso você tem muito tempo pra jogar arena, compra o passo e prêmio, mano, tá barato, 24 reais, né, eu acho que, eu achei barato o prêmio, mesmo não dando muita coisa, né, eu achei até que barato, se eu me engano, quando eu comprava no chinês, eu cheguei a comprar no chinês, eu acho que era 27 reais, se eu me engano, eu pagava, né, então, mano, caso você joga muito, muito, muito arena breakout, recomendo você comprar que você upa o passe rapidão, mano, em, acho que, dois meses, já zero passe, acho que dois meses, mais ou menos, até menos, se for ver, né, é, mas é isso, do passe de batalha, eu tenho, minha opinião, é isso, né, lembrando que é minha opinião, caso você tenha uma diferente, só comenta aí. Aqui na loja, rapaziada, vamos falar sobre os cofres, né, a caixa segura, cara, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a caixa segura que vocês podem pegar de graça, né, né, eu vou explicar aqui algumas coisas também, mas sobre a caixa segura, mano, mano, é, vale a pena pegar a 4 ou a de 6 slots? 4 espaços ou 6, é, ou 6 espaços? Cara, ó, pra mim, na minha opinião, e como muitos, eu acho que também já entenderam, eu acho que compensa você pegar 4, por quê? Tem dois fatores, tem, tem como se, ó, se eu vou pegar 4, a de 4 slots por 30 dias, né, beleza, se você pensar, ó, 14, é, quase 15 reais ali, tá ligado? 14,50, você vai pegar a de 4 slots, mano, você pode comprar 2 das 4 slots, tá ligado? Porque, olha o tanto que é a outra, a outra é 43, tá ligado? Você pode pegar, mano, e vai sobrar ainda, por favor, você pode comprar até 3, né, quase 3, mano, dá pra comprar de 4 slots, tá ligado? E, e no arena, não tem, não tem vários itens, que tem mais de 6 slots, a não ser o, o leão, né, que são os 6 slots, né, 2, é, são 3, é, 2 por 3, é, 2 por 3, se não me engano, o leão, e aí eu não sei o, o, aquela bateria aqui, de 100 conto, assim, não sei se é bateria de carro, mas não lembro, só que aquela bateria é grandona, não cabe nenhum cofre, entendeu? É os dois maiores, o leão é o único que vai caber, que é um pouquinho maior ali, né, né, que você vai conseguir levar no cofre, então, pra mim, não faz diferença, porque o resto, tipo, vaso, é, é, aquelas, aquela corrente grandona, assim, que vale 400 mil também, as outras coisas de 400 mil, mano, vale tudo, até a inteligência, que é 1 por 2, tá ligado, que é só 2, vai ocupar só 2 slots do seu cofre, é GG, mano, então não compensa você pegar o de 6, tá, claro, né, claro que você quiser, né, caso você, um surtudo, pega o leão direto, aí, pega o 6, tá ligado, pega o de 6 slots, o de 6 espaço, né, o caixa segura, mas pra mim, né, eu vejo que não compensa pegar o de 6, porque, bom, você vai gostar no de 4 ali, você vai conseguir comprar umas 3 vezes ele, tá ligado, o de 6 tá muito caro, velho, tá muito caro comparado com 4 slots, e é só 2 slots a mais, e como eu falei pra vocês, você vai só levar o leão, entendeu, o resto de tudo você vai conseguir guardar no outro, né, porque as coisas mais importantes que, né, quer pegar na partida é as coisas de 400 mil ou a inteligência, né, o único maior é o leão, então, pra mim, recomendo, é, pra mim, na minha opinião, recomendo o de 4 slots, né, caso você recomenda o outro, só comenta aí. Tem um cupom também, né, rapaziada, ó, tem uns cupons aqui que vocês conseguem recarregar, pra você pegar essas caixas aqui, né, tipo, caixa de arma, né, pode ver que vai dropar esses itens aqui na caixa de arma, caixa de 1510, da M4, mano, tem muita caixa boa aqui, tem que ter caixa de dinheiro, né, se você recarregar, tipo, ali, 600 cupons, né, você pode trocar nessas moedas, pode ver, quando você tem 600 cupons, você consegue trocar em 600 moedas, então, quer dizer, você vai perder 600 cupons, mas você vai ganhar 600 moedas, entendeu, aí você consegue recarregar esse dinheiro aqui, que você vai ganhar 850 mil de dinheiro, então, por isso, muita gente aí, tá com muita grana, o pessoal vai lá e consegue recarregar com isso, né, tem que ter um limite semanal, que é de 6 ali, mano, é muito pouco, então, você recarregando com isso daqui dá muita grana, tá ligado? E também tem o quê? Mano, tem as caixas, esse aqui é pra você colocar uma mensagem destacada ali no chat, acho que ninguém compra isso daqui, e pra trocar o ID, né, cupons que você pode carregar, né, e é isso, tem até, ó, vou começar a trocar moedas, né, cupons, moedas e com dinheiro real, né, com dinheiro real que eu falo no jogo, né, mas é isso. Valeimar mesmo é essas coisas aqui, né, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra vocês o Prime, o que eu acho do Prime, mano, pelo menos o que vale mais a pena é o Prime. Além de ele dar um, ele vai dar 300 cupons ali pra vocês, né, vai dar 40 mil pro coin, né, que é o dinheiro do jogo por dia, né, diário, você alugar, você já ganha 40 mil, né, vai dar um espaço de 400, de 400, não, de 60 slots, né, que é bom também, aumenta bastante o inventário, e vai dar uma listagem de semanal de mercado de 200, se eu me engano, se eu me engano, isso aqui é tipo um negócio de taxa, você não vai pagar uma taxa tão maior quanto você paga, né, e tem outros fatores também, como desbloquear os privilégios de compra do pacote de afiliação, mano, não lembro quem está aqui, velho, e que se você ganha também a logo exclusiva, que é essa logo aqui em cima aqui, ó, né, eu tenho isso aqui, essa caixa que você também pega, que está em alta, né, que é um pacote de 5 reais também, que está saindo um pouquinho mais barato, que é da MDR, tá ligado, eu não vejo, não vejo que vale a pena, já que você pode matar um cara e ganhar esses itens, né, mas aí leva muito do que você quer gastar no jogo, não quer, né, mas se você quer gastar, você pega tudo o que você quiser, tá ligado, eu só estou dando a minha opinião aqui pra ajudar o pessoal. Olá, rapaziada, eu vou mostrar esse pacote aqui, já que eu mostrei pra vocês o Prime e o Coffee na caixa segura, como vocês podem ver, que eu acho que muita gente não viu esse pacote inicial, esse pacote inicial, ele é 5 reais, tá ligado, e você vai ganhar 3 dias do Prime, que é aquele que eu acabei de mostrar pra vocês, né, e vocês vão ganhar 3 dias do Coffee 2x2, né, que é aquele que eu falei pra vocês que é de 14, né, 14,50, se eu me engano. Mano, eles é muito bom, cara, é muito bom, eu acho que vale a pena caso você não tem muito dinheiro e quer jogar só por um pouco dia, entendeu, tem poucos dias pra jogar, então eu acho que vale a pena, né, mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui, caso você quer pegar um cofre grátis, ligado, ó, se vocês virem aqui no canto inferior, de esquerda da sua tela, na temporada 1, né, se vocês clicar aqui na temporada 1, certo, vai ver que vocês têm umas missões, essas missões você vai ganhar a XP, né, tem os pontos também de ranking, acho que você, com o pano, vai ganhando aquele ponto ali em cima ali, que eu tô com 2.219, né, aí como vocês podem ver aqui, eu tenho esses pacotes aqui pra pegar, né, é pacote de item, dá pra você pegar e ver se você ganha alguma coisa aqui, e tem esses cartão de teste, que é o quê? Que é o cofre, tá ligado? É exatamente o cofre, só que é o cofre 1x2, aquele mais pequeno, né, que é o mais pequeno mesmo, que é só de dois slots, cabe só a inteligência ali, né, pode ver que esse aqui, eu consigo comprar só uma vez por semana, você vai gastar aqueles pontos que eu tenho lá em cima, que eu vou pra vocês, né, e esse aqui que é o outro, que vai bloquear só no especial 5, né, você também vai, é o mesmo tamanho, né, que é o 1x2, se eu não me engano, é o 1x2, vai ficar só um dia no seu inventário, né, vai ter validade de 24 horas ali, e é isso, é quase o mesmo valor, só que um vai desbloquear no começo mesmo, pra você conseguir comprar no dia, se quiser só lembrando que é só uma vez na semana, e você vai precisar pegar um tal livro de ranking, né, pode ver que tem as roupas aqui também, que eu vou tentar pegar, né, se eu focar muito em ranking, né, que eu acho que vale muito a pena nesse jogo antes, mas, pra conseguir pontos, pra desbloquear esse daqui vale sim, eu acho que vale a pena, né, lembrando que você consegue, é, tanto esses pontos jogando ranking, você vai ganhando bastante pontos aí, jogando ranking, e também, é, concluindo umas missões aqui, ó, tipo essas missões de, de, de emblema, né, que vocês vai ganhando o emblema da temporada, né, que é um pouquinho mais difícil, né, que tem muita coisa pra fazer, então, eu acho que compensa pra vocês pegar esse, esse coffee grátis aqui, velho, eu acho que compensa muito, lembrando que, cada primeira recarga que você fazer, você vai ganhar essa caixa ali em cima, ali ó, primeira recarga, você ganha essa caixa aqui, ó, que é a caixa da M4, com 50 mil coin, que é o dinheiro do jogo, e é isso, essa é a básica, aquela, aquela arma básica da M4, né, então, pessoal, muita gente me pergunta, né, sobre o, a caixa segura, que é o coffee, que eu falo, né, e o prime, se ele, tem como colocar permanente, não, não tem como colocar permanente, né, porque vai ser o lucro deles, eles vão lucrar com prime, de 30 dias, com os cofres, de 30 dias, nas caixas seguras, só de 30 dias, né, e algumas coisas, que eles dão de graça, é só de 3 dias, porque eles vão lucrar com isso, né, lembrando que o jogo, não tem skin, por enquanto, que eu acho que futuramente, vai ter muita skin, né, como vocês podem ver, tá no meu vídeo, que tinha skin de, de arma, skin de faca, skin de, vai ter skin luva, né, vai ter skin, até de rig, tá ligado, vai ter skin de rig, capacete, essas coisas, então, mano, é, não acho que vai ser aquelas, skins chamativas, é, igual, né, tem os softos jogos, mas eu não coloco a minha mão na faca, nem a pau, porque eu acho que vai ter muitas skin, esse jogo, mano, porque, pode ver que é um jogo gratuito, que não tem muito que lucrar, tá ligado, do que tem no jogo, vão tentar no máximo, colocar a coisa, é, que eles vão ganhar, o retorno do jogo, então, é isso, cara, é, como vocês podem ver, eu até comprei o, o, o passe normal, né, que eu acho que vale mais a pena pra mim, certo, eu vou, mano, eu vou tentar pegar, ali, acho que em três meses, eu acho que consigo pegar, uns dois meses, né, menos de dois meses, eu acho que consigo pegar o máximo ali, tá ligado, só o panda mesmo, tá vendo, né, e como eu falo pra vocês, esse jogo não é um peito, porque ele não te dá vantagem no jogo, ele não te dá por dezinho, pra você matar seu personagem, ele só vai te dar um equipamento, pra você, é, tancar alguns tiros, né, mas como eu sempre falo, cara, se você, se o seu inimigo, saber a munição que ele tá usando, né, e contra que ele tá usando, contra o que ele tá usando, ele vai te matar muito fácil, mesmo você full 6, certo, então, por isso que eu falo, velho, se você tem que saber, o que você vai usar, a munição, é, colete, né, você tem que saber o que, como que você vai lidar com o seu inimigo, se ele tá com munição de, enferrujado ou não, você percebe, às vezes, até tomando tiro, pô, se eu tomo um tiro no colete, o colete zerou rápido, cara, o cara tá com munição de penetração fácil, se eu tomo uns tiros, zerou rapidão, olha, eu tomo dois tiros na perna, zerou rápido, tomo dois tiros ali no braço, zerou rápido, um tiro rápido já zerou, munição de dano, mano, então vocês tem que perceber, mesmo se vocês conseguirem reagir pra isso, né, porque o Arena tem muito disso também, que é muito tryhard, né, mas é isso, cara, na minha opinião, eu dei a opinião sobre o passe, sobre, nossa, eu comprei até o cofre aqui, que eu achei o cofre melhor, né, e é isso, espero que vocês entendam minha opinião aí, caso vocês curtirem, pode recarregar no jogo, que dia 14 não vai zerar, passe nada, não pode carregar, pode ficar tranquilo, que não vai zerar pra nós aqui, né, porque pra nós já lançou, né, só vai lançar pro resto do mundo, e é isso, rapaziada, tamo junto aí, espero que vocês curtiu o vídeo de dicas aqui, tamo junto, valeu!